E aí seu sardinha Evolution, suave? Bom, seguinte rapaziada, antes de mais nada, mano, só agradeço, somos 50 negros Mano, obrigado de coração, sem palavras pra agradecer tudo que vem acontecendo, mano Sinceramente a única coisa que eu tenho pra falar é muito obrigado Ai que lindo, cara E pra comemorar, entre aspas, aí eu resolvi gravar esse vídeo Por que, entre aspas, porque o especial mesmo de 50k não é esse Vai ser um próximo aí que eu não vou falar o que é, porque é surpresa, a minha linda é surpresa Eu só posso dizer que pelo menos na minha cabeça a ideia tá foda Vamos ver na hora que eu tentar executar ela, né? É, ué Enfim, aí eu pedi pra galera lá no meu Instagram mandar perguntas E inclusive se você não me segue, tá aí na tela, é chora que ela é moral pra nós E ah, só uma coisa, eu falei do sardinha aí no começo, velho Eu só queria comentar rapidão que eu vi um vídeo Confesso que eu chorei, foi um vídeo de um moleque que ele foi abraçar o sardinha, mano Mas chorando, chorando, saluçar mesmo E aí o sardinha, pô, meu velho, não faz isso comigo, aquele jeitão dele Que eu nunca conheço o sardinha, mas eu vou conhecendo O sardinha é um cara que, nossa, o pai amado Inclusive, aproveitando pra fazer o meu merchan Como vocês sabem, eu venho falando pra vocês sobre o curso do Sardinha Evolution Da qual o grande pai, ele passa, mano, muitas dicas Desde quem tá começando na musculação, a quem já tá avançado Qual ele fala sobre treino, ele fala sobre dieta e até mesmo sobre recursos ergogênicos Quem tiver o interesse, é só acessar o link aqui na descrição Que você vai cair direto lá Beleza? Mas enfim, selecionei algumas perguntas E aqui eu tô com o celular da minha mãe, né Porque o meu tá gravando Ou você acha que eu tenho dinheiro pra duas coisas Uma câmera boa e... Não, o iPhone que tá gravando aí Então vamos lá Tá no celular da minha mãe, eu selecionei algumas perguntas E sinceramente é uma dó, mano Parte o coração ver que tem tantas perguntas E perguntas boas, velho Perguntas que dá vontade de responder Mas é que, tio, eu vou fazer vídeo de uma hora aqui, só respondendo perguntas Olha que eu pedi pra galera mandar pergunta agora à noite Com certeza até amanhã tem muito mais perguntas Mas vamos lá Primeira pergunta vai de Paulo Qual os anabolizantes você tá usando? Diretamente de Rondônia Abraços Quem disse que eu tô usando anabolizante pra você? Como vocês sabem, há duas semanas eu comecei a ciclar E eu já falei num vídeo que inclusive o meu saiu da EBTV Apresentando o meu shape e tudo mais com o Andrei E lá eu falei, mas eu vou repetir aqui Bom, no meu protocolo tem Acabei de peidar agora Nossa, que catinga Eu tô peidando num fedor Um grande abraço, né, pra Rondônia Próxima pergunta vai de Karine Moro em Itacoacetuba É o que? O que achou do evento da Motivação Solidária? Manda um beijo, tio Um beijo, Karine Espera se tiver aqueles detalhes Enfim, mano O que eu achei do evento? O evento foi foda pra caralho Inclusive conheci Norton, James Conheci a galera da EBTV Que eu ainda não tinha conhecido Não conheci todo mundo Mas conheci a grande maioria Que faz parte hoje da EB, né Enfim, foi super foda E agora eu pretendo ir em muito mais eventos, né Não só o da Motivação Solidária Próxima pergunta vai de Eduardo Campina só tem viado? Mano, eu não entendo qual é que é desses caras De falar que campineiro é viado, velho Mas não é viado, não é goi Não é só dar uns beijos nos caras aí E já era, Jojo Serious Facts total Próxima pergunta vai de Felipe Aí, Jojo Serious Facts Qual a sua dica pra nunca desistir do próprio sonho? Salve Tu é pica, cachorro Mano, salve aí, mano De coração E, velho Há muitos fatores na realidade Pra você não desistir do seu sonho Primeiro é Se o que você quer realmente é um sonho Aquilo lá realmente significa muito pra você Se você é um cara que já Começou a correr atrás do seu sonho, né Porque se a gente só sonha Foi agora naquela música Você só sonha e não corre O sonho não sai da fronha, né Uma coisa assim Então eu acho que assim Quando você começa a correr Coloca a mão na massa A cada dia que passa Que você vai lutando mais pelos seus sonhos Mais difícil fica de você desistir dele E entender que as coisas levam tempo Pode pá? Próxima pergunta vai de Gadelho Henrique Teu cu tem espinha? Sei lá, mano O Carlos nunca reclamou Próxima pergunta vai de Felipe Jojo, séries factos em ter achado o seu canal Sua mina não tem ciúme Se um dia você gravar um vídeo Com a delícia da Marcele Mano, ciúme É um bagulho que você não controla Tá ligado? Então tanto eu tenho dela Quanto ela tem de mim Óbvio que ela tem ciúmes Ainda mais com esse assédio todo Que vai tá recebendo, né, mano? Vai tá nojento Mas ciúme não controla Mas confiança é um bagulho que controla E ela confia no pai Ela tem que entender, mano Que as minhas fãs É igual travesseiro É só a cabeça Mano, essas coisas de fama Não sei o que Inclusive já vou responder Na próxima pergunta O que o cara fez Não sobe pra minha cabeça, tá ligado? A Beatriz me conheceu Inclusive não sei nem se deveria falar Não, não é não Que se eu sei os bons de punheteiro O cara vai lá pesquisar A minha menina lá no Instagram Não é pra... Não, deixa ela lá, mano Ela me conheceu, velho No cinema Inclusive nossa história de amor É muito bela É muito maravilhosa Nossa, que viadade do caralho Enfim, ela me conheceu Pra vocês terem ideia De calça bege e touca Vendendo pipoca Atrás de um balcãozinho Então assim Se algum dia na vida Eu estiver na gringa Curtando os melhores panos Eu se tentando pra caralho Eu quero que essa mina Esteja do meu lado É óbvio que relacionamentos terminam Então pode acabar Mas a gente está na luta Pra que isso não aconteça, né É verdade Soldado Max 6 Por que não congrega junto com a sua mãe? Pô, mano Sinceramente Eu às vezes congrego sim com a minha mãe Apesar de quem eu sou, né De quem eu me tornei Eu ainda congrego sim com a minha mãe Mas não com tanta frequência Inclusive tem várias pessoas Que pedem pra saudar a minha mãe, velho Tá saudado com a santa paz de Deus Yuri pergunta Você tem alguma tatu do Bob Ou pretende fazer? Manda salve, joe Salve, salve, moleque Mano, eu tenho essa daqui Que é a data de nascimento dele no punho Mas eu pretendo fazer mais tatu Inclusive agora nós tá pisando o fofo Malhando em breve Nós vai fazer Lacrar o corpo E já respondendo perguntas Que aqui já me fizeram Com se eu tenho a pretensão De fazer mais tatuagem Velho, tatuagem é um estilo de vida Assim como treinar, tá ligado? É claro que não é uma regra Você pode ter só uma tatu e tudo mais Mas pra mim é, né Já dá pra perceber Eu comecei a tatuar com meus 16 anos Minha primeira tatuagem Foi essa daqui do peito Que eu escrevi Academia É minha casa em inglês Inclusive teve um cara Que fez igual, né Eu fiquei muito feliz Apesar de que Essa tatuagem aqui Eu vou cobrir ela Não pela frase Não porque eu me arrependi Mas é porque eu fiz ela no meio do peito Então bem dizer Eu perdi o peito, né Quem faz tatuagem sabe Que você tem que tomar muito cuidado Com qual tatuagem você faz Porque dependendo de como você fizer Você bem dizer Perde o espaço, né E eu pretendo fechar o peito De uma ponta a outra Então infelizmente ela vai cobrir Mas obviamente que eu vou refazer Ela em algum outro lugar Não necessariamente essa frase Mas algo que seja relacionado A musculação Porque musculação é minha vida, né Mas enfim E sobre a tatuagem do Bob Pretendo fazer mais tatuagens Do rosto dele Mas enfim Acompanha, acompanha nóis Vai estar tudo aí Marcos Borges pergunta Frequência de cardio Mano, frequência de cardio Eu geralmente faço Todos os dias cardio Depois do treino As vezes eu faço na parte da manhã Pulando corda e tudo mais Mas geralmente eu faço Depois do treino Uns 20 minutinhos A meia horinha Com a esteira inclinada Eu não curto correr muito Já falei isso no meu Instagram Então eu procuro sempre fazer Com a esteira inclinada E pular corda Porque é aquele lá Que eu já falei pra vocês Sobre panturrilha A galera fala A minha panturrilha Mano, não tem um panturrilha grande não Mas é porque eu bato nela Pra caralho Então pelo menos Ela tem alguns cortezinhos Que dá pra perceber Que tem um certo trabalho ali Charles Brown 14 pergunta E aí Max Satisfactors Então Como manter a dieta Gastando pouco Qual a sua maior virtude Sucesso aí cara Você é merecedor de tudo De bom na sua vida Tamo junto Satisfação total irmão Mas bom Vamos lá Sobre a dieta Cara eu acho que isso Entra naquele lance de Ai eu não faço dieta Porque eu não tenho dinheiro Eu sou o tipo de cara Que eu procuro achar soluções E não desculpa Para as coisas né Então eu acho que Se você não tem grana Para fazer uma dieta Foda Faz com que você tenha Eu hoje graças a Deus Jojo Ai vai tomar o whey Ai não precisa mais Daquela batidinha Assim não Pra né Ai só Lembro que tipo assim Assistiu os vídeos Do Stronda mano No Fabrica de Monstro Ele fazendo as receitas Ele Vou meter um scope Dois Três E eu meter Caralho Esse bagulho E aí Nossa Você dava pra três meses Pra mim Só o que ele usava Numa receita Porque você tá ligando É fobio Jojo Agora eu tenho Patrocina de suplementação Inclusive Tô aqui ó Mas isso é agora né Então de uma certa forma Se você não tem grana Pra comprar salmão Você não tem mano Compra ovo Ovo é a proteína Mais barata que tem Enfim Sem desculpas Usa o que você tem Sobre a minha maior virtude Bom Eu acho que é Ser verdadeiro comigo mesmo Que a minha verdade Pode não ser a sua Então por isso que eu falo Ser verdadeiro comigo mesmo Se eu acho que é correto Falar pra vocês alguma coisa Eu vou falar Então eu acho que esse lance De não tentar mentir pra mim mesmo Tentar esconder as coisas dos outros É uma das minhas maiores virtudes É porque eu acho que você Como eu já disse Atrai aquilo que você é Se você é um pau no cu Se você gosta de mentir Se você... Você vai atrair pessoas assim Então eu acho que se você é verdadeiro Se você é igual eu 880 Pessoas que são 880 Vão reconhecer isso Vão começar a se aproximar de você E obrigado aí pelo carinho Demorou? Igor pergunta E aí Jojo? Seres Factos? Quando vai lançar uma marca? Tamo junto Jojo Mano As coisas começaram a acontecer agora né Mas eu sempre pensei né Quando eu comecei a gravar vídeo lá atrás Não necessariamente lançar uma marca Mas botar umas camisas aí Até pra ganhar uma grana né Pra poder viver do sonho Umas camisas com a minha lata né Umas camisas aí do canal e tudo mais E agora eu tô pensando em fazer isso Mas eu tenho muito medo Que ninguém compre Porque mano Vocês tem um olhar de admiração pra mim Eu tenho um olhar de tipo Nossa sou eu Maxwell Eu não compraria uma camisa minha A propaganda boa que eu faço de mim mesmo Eu tô mano Eu me compraria sim Eu compraria várias camisas Se eu lançar Nossa no outro dia já acabou o estoque Que eu mesmo me compraria Que eu me amo Mas em breve talvez né Mas é um investimento Que no momento eu não tenho Próxima pergunta vai de Lucas Salve salve Jojo Como está sendo essa nova fase da sua vida? Tem plano de subir nos palcos? Bom Isso foi uma das perguntas Que me fizeram bastante Sobre subir nos palcos Mas respondendo como está sendo Essa nova fase Maravilhosa Tá ligado? Inclusive a galera acha que foi do nada Bom De fato deu um boom Mas eu gravo vídeo Como eu sempre disse Eu gravo vídeo há dois anos Então eu tô na luta Pra que isso começasse a acontecer Graças a Deus A gente tá vendo aí O fruto do nosso trabalho Dando resultado né E assim como eu disse Num vídeo de dois anos atrás Mano Isso arrepia Há dois anos atrás Eu disse que eu gostaria que Há dois anos pra frente Os meus vídeos estivessem incentivando As pessoas E hoje eu me deparo Com o meu Instagram Lotado de mensagem A ponto de nem conseguir responder Das pessoas falando Que começou a treinar Por minha causa As pessoas começou a Enfim sabe É um bagulho que é de louco Tá ligado? Então de uma certa forma Tudo isso é um sonho Eu lutei pra estar aqui E estou lutando pra ir mais além né E sobre subir no palco Que é as perguntas que as pessoas Estão fazendo É uma coisa que assim Se for acontecer Não é porque os meus planos Isso é uma coisa que eu falo Não é meus planos Subir no palco Se eu tiver que subir Vai ser sei lá A princípio eu sempre treinei Porque eu amo musculação Próxima pergunta vai de Daniel O que a sua família Significa pra você? Você deixaria dieta Treino, shape Pra ajudar eles? Bom Família significa tudo É a minha base né Apesar de todos os conflitos Que a gente tem Com os nossos familiares É normal Família que não tem Às vezes dá vontade De pegar a irmã e o Elio Só com a cara dela na parede Mas eu amo o Elio Porque ela é minha irmã Mas enfim Sobre deixar as coisas Bom É claro que eu deixaria né Mas é como eu disse Isso só em último caso né Eu sempre tento administrar Tudo certinho Pra que não aconteça isso Eu tenho que deixar de treinar Eu tenho que deixar de né Pra ajudar eles Mas se tiver que ajudar É óbvio que eu vou fazer isso Né mano Minha família Próxima pergunta vai de Felipe Se eu fizer um churrasco Com 8kg de carne E dá pra vir te comer Mano eu acho que Mas fudei filha da puta Enfim malandragem Essas foram as perguntas Eu espero de verdade Que vocês tenham curtido o vídeo Desculpa mesmo É muita pergunta velho Eu juro Eu não tô acostumado com isso Então quando eu deixo Alguma coisa pra trás Eu deixei muita pergunta Eu fico meio tipo Nossa que dó Mas enfim Inclusive ó Quando a tatuagem fica feia Quando tá descascando Puta que pariu Mas enfim Só tenho a agradecer Lembrando que Se você quer realmente Fazer uma mudança No seu shape Acesse o link do curso Do Sargent Que vai estar aí na descrição Pode ir pá Não esquece de me seguir Nas redes sociais aí No caso Uma rede social Um Instagram Um grande abraço Um grande beijo pra vocês E velho Que são as pessoas mais Satisfactuals Que eu já conheci Na minha vida Nossa Super